Oi, meus amores, eu aqui de novo. Ai, que eu tô muito fofa, tô muito me achando com essa maquiagem, tô muito bonequinha, muito fofinha. Gente, vamos lá, né? Mais um dia aqui de aula, mais uma aula com o Pró Maria, nossa aula hoje, né, de número 66. E aí, como que vocês estão, né? Quinta-feira, quase o finalzinho da semana, pra Maria tá aqui animada. Nossa semana toda voltada aí pros brinquedos, amanhã é dia do brincar. Como é que vocês estão animados pro dia do brincar amanhã? Teremos uma surpresa bem bacana pra vocês amanhã, tá? Eu espero que vocês estejam bem animados, porque eu tô em cólicas pra essa aula de amanhã muito animada, muito animada. Vamos lá? Aula 66, é pra eu colocar o slide aqui pra vocês. Vamos lá, continuando. A nossa temática da semana, ela continua, né, gente? Que é o quê? O brincar é direito da criança. E a gente já falou sobre isso aqui, né? Sobre o direito do brincar. A gente vai continuar falando sobre isso, a gente tem uma atividade bem fofinha pra fazer, tá? Hoje, dia 27 do mês 5 de 2021, né? A nossa área de conhecimento interdisciplinar é o que hoje? Hoje, linguagens, né? Aula aí da Pró Maria. Vamos lá, terceiro ano. Todo mundo animado pra começar essa aula que eu tô, que é pura animação, né? Deixa eu começar aqui. Bom, a infância, né? A gente sabe aí, lembra que a gente falou sobre as fases da vida, né? Que o ser humano, ele tinha as fases da vida, pronto, né? Os seres vivos, de modo geral, eles possuem fases, né? A infância é a principal etapa da vida do ser humano, né? Que é justamente nessa fase que se aprende o quê? Valores que serão levados pra vida inteira. Que é justamente a fase que os amores aí da Pró estão. Eu também tô na infância, tá, gente? É só porque eu cresci um pouquinho, mas na verdade eu sou uma criança. Não sei se vocês repararam esses dias aí, que é enganação, tá? Eu enganei todo mundo, eu sou uma criança. É indiscutível que o brincar tornou-se um direito do quê? Das crianças, sendo assegurado, né? Por lei e garantido em quase todos os locais. Por que a Pró fala em quase todos os locais? Porque, infelizmente, gente, ainda tem crianças, né? Que são privadas desses direitos, o que é uma coisa muito triste, tá? Porque todas as crianças deveriam, né? Ter os seus direitos o quê? Garantidos. Porque por lei ele é garantido. Mas ainda, infelizmente, tem pessoas, né? Pessoas que não são pessoas legais, que se recusam, vocês acreditam nisso? Que se recusam, né? A obedecer essas leis. É triste. A Pró fica realmente muito triste com isso, né? Bom, nas brincadeiras, né? A criança desenvolve a criatividade através do faz de conta. E trabalha o que tem de mais sério, de mais necessário, de mais vital. Que é o quê? O crescimento e o desenvolvimento da e para a vida. Ou seja, brincando, né? Brincando, eu, vocês, a gente desenvolve o quê? Porque tudo o que a gente precisa para a vida. É no brincar que a gente usa a criatividade, que a gente usa o quê? Os nossos neurônios. Sabe o quê? Neurônios? Não sabem? Tá na hora de pesquisar. Pesquisa aí da Pró, né? Atividadezinha relâmpago. Vamos lá? Pesquisar o que é neurônio, né? Que são coisas que vocês vão descobrir, né? O que são esses neurônios. Bom, esse faz de conta trabalha muita coisa, principalmente as coisas sérias, né? O você perceber aí, enquanto ainda é criança, do que é que você gosta, do que é que você se desenvolve melhor para desempenhar uma profissão lá na frente e várias outras coisas, tá? Então, brincar é muito importante. Embora saibam que, independente de sua condição física, financeira, social, a criança, ela poderá brincar em qualquer contexto, com os objetos que estão disponíveis, né? Quem nunca, na verdade, pegou um objeto e fez de conta que era uma outra coisa. Então, o importante é o quê? A sua imaginação, tá? Independente de sua condição física, independente de sua condição financeira, se você tem condições de comprar brinquedos caros ou não, né? Independente, na verdade, de sua classe social, do que for, você pode brincar na hora que quiser, respeitando a sua rotina, tá? Bom, e com os objetos que estiverem o quê? Porque disponíveis, desde que, tá? Esses objetos não te causem nenhum tipo de risco. Então, você também tem que estar o quê? Em segurança. A gente vai descobrir aqui coisas sobre a segurança daqui a pouco. Bom, as crianças, elas se apropriam de vários espaços, né? E dão a eles novos significados. Sejam criando novas brincadeiras, novos brinquedos, dando sentido a outros objetos, criando soluções e até mesmo inventando diversas maneiras, além do que os adultos propõem. Então, o que eu tô dizendo aqui pra vocês, né? Que vocês têm habilidade, na verdade, de aproveitar tudo que tá ao seu redor. Pra fazer o quê? Criar novas brincadeiras. Vocês já criaram alguma brincadeira? A Prota querendo saber. Estamos na semana do brincar. E eu adoraria saber de alguma brincadeira que vocês criaram. aqui na imaginação de vocês, que vocês tenham colocado pro papel, que vocês tenham inventado pra poder brincar com o coleguinha, com o seu irmão, nesse período que... Agora, nesse período de pandemia, que vocês estão em casa. Vocês inventaram alguma brincadeira? E aí, eu quero saber. Estou curiosa. Quer dizer, curiosa eu sou o tempo inteiro, né? E vocês já estão cansados de saber. Bom, o direito ao brincar, além de ser reconhecido, né? Na Constituição Federal de 1988, tem tempinho, tá? Então, existe uma Constituição, que é um grupo de leis, que diz no Brasil o seguinte, olha, essas são as leis, tá? Do Brasil, que é a nossa Constituição Federal. Além disso, o direito de brincar, ele é previsto no ECA, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente. Vocês são muito chiques. Vocês têm um estatuto, né? No seu artigo 16, inciso 4, onde cita, o direito à liberdade compreende o quê? Os aspectos, dentre eles, brincar, praticar esportes e divertir-se. Não é isso? E aí, estão se divertindo nesse período em casa, não conseguindo praticar alguma atividade esportiva em casa? Bom, o direito ao brincar, ele é importante para o desenvolvimento das crianças, né? Mas ainda não é exercido plenamente por todas. Por quê? Lembra que uma aula, a Pró conversou isso com vocês, e ela falou assim, olha, existem crianças que infelizmente precisam ajudar os pais, e acabam não tendo tempo para brincar, o que não é certo. Existem outras crianças que os pais têm uma condição financeira, possuem um pouco mais de dinheiro, e que aí colocam essas crianças em vários cursos, em várias atividades, e acaba que essa criança faz tanta coisa, que ela acaba também não tendo tempo para brincar. Nenhuma das duas situações, ela é correta, porque a criança precisa de um tempo reservado para a brincadeira, para o que incentivar a sua imaginação. Bom, além de que ainda existem barreiras, né? Que impedem a criança de brincar, sendo visto como algo sem importância para muitas pessoas. Sério, gente! Vocês acham que brincar não tem importância? Porque brincar é muito importante. E quando alguém disser para vocês agora, ah, brincar não tem importância, o que vocês podem dizer? Primeiro, ah, mas brincar é um direito meu. E brincar incentiva o quê? A minha imaginação e ativa os meus neurônios. E quando eu brinco, eu estou o quê? Ó, pensando mais para ficar ainda mais inteligente do que o que eu já sou. E isso é uma resposta muito bacana. Tá? Desde o momento em que nasce, toda criança, ela se torna cidadã. E por isso, criança também tem direitos. Não é porque são pessoas pequenas, eu sou uma criança grande. Que as crianças são menos importantes. Vocês são pequenininhos, mas também são o quê? Muito importantes. Pelo contrário, elas devem receber atenção especial. Pois a infância é a fase mais importante da vida. E isso, na verdade, com outras palavras, está hoje na declaração dos direitos da criança. Para que todos tenham uma infância legal, a ONU, a Organização das Nações Unidas, lembra que a gente viu aqui, quando a gente estava falando sobre podcast, um videozinho da ONU? Pronto. Criou um conjunto de direitos para as crianças. É a Declaração Universal dos Direitos da Criança, que foi escrito, ó, em 1959. Você consegue fazer essa continha e imaginar quantos anos que tem isso aí? Lembra da dica dos palitinhos que a Prodel? Pode utilizar agora outra vez, tá? Bom, vamos aos direitos, né? Porque aqui foi escrito em 59. No entanto, já tem um tempinho aí. É bem atual. E vamos ver o que é que diz essa declaração. E a prova é que vocês façam uma coisa, tá? À medida que a prova passando, os dez mais importantes, eu quero vocês pensando. Eu tenho esse direito, mas eu tô conseguindo ou não tô conseguindo? Vamos pensar? Toda criança tem o direito à igualdade sem distinção de raça, religião ou nacionalidade. Ou seja, todas as crianças, elas precisam ser tratadas de forma igualitária. Ou seja, toda criança, ela é igual. Tem os mesmos direitos e os mesmos deveres. Dois, toda criança tem direito à especial proteção para o seu desenvolvimento físico, mental e social. Então, a criança, ela precisa de proteção. Ela precisa de pessoas adultas que a protejam, que a mantenham o quê? Em segurança. Tá? Então, ela precisa ser protegida. Não é só Ah, eu tenho que ficar te abraçando aqui porque você é fofinha. Não. Ela precisa de proteção. E isso é muito maior. É você, ó, a sua casa tá aqui, tá? Eu vou te proteger pra que ninguém te machuque. Eu vou guardar os objetos que possam te machucar. Então, tudo isso é o quê? Proteção. Nesse caso, é proteção física. Quando ele fala de proteção mental, ele tá falando o quê? Sobre a sua cabecinha. Tá? Olha, eu não vou ficar repetindo a mesma coisa, a mesma coisa, pra o quê? Não machucar. Pra não acontecer alguma coisa. Então, tudo isso também tem o quê? A ver com o seu psicológico. Eu não posso te punir. Tá? Com coisas que eu sei que vão atingir você, que podem traumatizar você. Então, tudo isso é proteção o quê? mental, tá? Vamos lá. Toda criança tem direito a um nome e a uma nacionalidade. O nome da Pró, Maria. Qual a nacionalidade da Pró? Ela veio de... peçam aí. Lembra que a gente trabalhou certidão de nascimento? Quando a gente tava falando sobre identidade? Olhem na certidão de vocês que tem lá, ó. Nacionalidade, naturalidade. Qual a sua nacionalidade? Olha aí, tem uma dica, inclusive, aí, nesse desenho que a Pró deixou aqui, ó. Ó, qual a diquinha? Quatro. Toda criança tem direito à alimentação, moradia, assistência médica adequada para a criança e a mãe. Por que para a criança e a mãe? Quando o neném... Quando você ainda era um neném, a proteção também tinha que ser direcionada à sua mãe, porque ela é responsável direta por você. A alimentação, ou seja, a criança, ela precisa se alimentar para crescer bem e saudável, não é isso? A moradia, a criança, ela precisa de quê? De casa, de um lugar para dormir. Mas toda criança tem uma casa? Ou existem crianças que, infelizmente, não possuem casa? Toda criança consegue fazer todas as refeições? Ou ainda existem crianças que, infelizmente, não tenham o que comer. É triste pensar nisso, mas, infelizmente, ainda temos crianças que não têm alimentação adequada, que não têm moradia, que também não têm o quê? Assistência médica. Tá? É triste. A gente torce para que isso mude. Item 5. Toda criança tem direito à educação e aos cuidados especiais para a criança física ou mentalmente deficiente. Tá? Porque esse termo deficiente já nem é mais utilizado, mas como está lá na declaração, a gente manteve. Tá. Direito à educação, que é isso que vocês estão tendo aqui agora. E as crianças com necessidades especiais, certo? Elas também têm esse direito. Certo? Independente da sua especificidade. Todas as crianças têm direito à educação. Toda criança tem direito ao amor e à compreensão por parte dos pais e da sociedade. Então, vocês precisam de amor. Lembra quando a Pró falou lá sobre o desenvolvimento mental de vocês? Então, o amor, a compreensão, tudo isso interfere aonde? Na cabecinha de vocês. Então, vocês têm direito ao amor. Então, a Pró é por amor para vocês. Tá? Toda criança tem direito à educação gratuita e ao lazer infantil. Lembra que a Pró também falou sobre isso lá em serviços públicos? Que a educação era um quê? Um serviço público e que todos tinham direito. Então, a educação é gratuita e o lazer também. Então, toda criança tem direito a estudar e abrir cá. Bacana, né? E na escola também vocês têm um momento de atividades recreativas. Toda criança tem o direito a ser socorrido em primeiro lugar em caso de catástrofe ou de acidentes. Então, quando acontece algum acidente, o que é que é uma catástrofe, que são acidentes maiores? As crianças elas precisam ser socorridas primeiro. infantil, tá? Então, olha quanto direito bacana vocês possuem. Toda criança tem direito a ser protegido contra o abandono e a exploração no trabalho. Porque a gente sabe que trabalho infantil é o quê? Crime! Criança não trabalha, criança dá trabalho, brinca, não é isso? E estuda. Criança não trabalha. Toda criança tem direito a crescer dentro de um espírito de solidariedade, compreensão, amizade e justiça entre os povos. Então, é o quê? A criança tem direito de crescer com outras pessoas, com amizade, com justiça, com compreensão. Ela precisa ser compreendida pelos outros. Olha quantos direitos a Pró falou aqui. e agora vamos fazer uma coisa bem bacana. Assiste esse vídeo que fala sobre uma árvore, né, dos direitos. A Pró trouxe para vocês, a gente vai fazer daqui a pouco, né, essa árvore dos direitos aqui. E aí e aí Vamos lá. 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 Olha só. Não falar palavrão, né? Dormir na hora certa. Ó, tratar bem os animais. Respeitar os mais velhos, cuidar, né? Cuidar dos materiais de fazer a tarefa, não fazer birra, tomar banho, escovar os dentes. Por favor, meu criança, banho e escovar os dentes, né? E não brigar com os amigos, tá? E não brigar com os amigos, tá? A PRO pegou, né? A PRO pegou pra facilitar a vida de vocês, um durex, né? Uma fita adesiva, tá aqui, tá com a pontinha. Eis aqui uma tesoura, né? Eis aqui uma tesoura, gente, que não é aquela tesoura, né? De ponta, tesoura sem ponta, certo? As, tá vendo? Os direitos e os deveres, certo? Que vocês podem escrever num pedacinho de papel, um galhinho de árvore que tá bem aqui. Olha só esse danadinho, tá vendo? Então vamos lá. O que foi que a PRO fez? Ela cortou pedaços menores, né? De barbante. Pode ser linha também. Pra facilitar a PRO pegou durex, mas vocês podem tentar de uma outra maneira, com a ajuda de um adulto aí, certo? Corta um pedacinho do durex, ó. Da fita adesiva, cola aqui atrás, tá vendo como a PRO colou? Ó. Viram? Pronto, é só dobrar as pontinhas. Tudo certinho. Aqui, vamos fazer de novo, né? Pegou o barbantezinho, o cordão ou a linha, tá vendo? Dobrou, ó. Colocou aqui em cima. Viram como a PRO tá colocando? Pega um pedacinho aqui da fita adesiva. Que a PRO perdeu a ponta. Que maravilha, professora. Aqui. Ó. Tira um pedacinho com a tesoura. Dobra a pontinha pra não perder, né? Pra Maria. E faz o quê? Ó. Colou. Pegou o galhozinho e começa a arrumar. O primeiro que tem aqui é o quê? Não falar palavrão. Palavrão. Olha. A PRO vai descer aqui pra poder arrumar. Não falar palavrão. Não falar palavrão. É um direito ou um dever? É um dever. Liberdade. É um direito ou um dever? Direito. Olha a PRO colocando aqui. Família. Ó. E a gente vai encaixando. Vou deixar bem linda a nossa árvore. Lazer. Direito ou dever? Direito. Ó. Que é o quê? O brincar. Tratar bem os animais. É o quê? Um dever. A PRO vai colocar ele aqui, ó. A PRO ama animais. Mas a PRO vai colocar num lugar bem importante. Ó. Cultura. É o quê? É um direito. E vida. A vida a gente vai colocar depois. Porque tá de cabeça pra baixo. Tomar banho e escovar os dentes. Ó. Vamos botar aqui. Dever. Dever. Respeitar os mais velhos. Ó. Dever também. Aqui agora. Ser socorrido. É um direito. A PRO vai colocar aqui nessa galinha. Pronto. Uma profissão. Você tem direito a uma profissão. Ó. Estudar. Ou seja, ter educação. Não brigar com os amigos. Ó. Dever. Saúde. É o quê? Um direito. A PRO vai colocar bem no topo aqui já. Já estamos aqui em cima. Abaixa a árvore pra vocês. Agora é dormir na hora certa. É um dever. A PRO pendurou aqui o dever. Cuidar, né? Dos materiais e fazer a tarefinha. É o quê? Dever também. Vou pendurar nessa daqui, ó. Educação. Direito. Ó. Um nome e uma nacionalidade. Direito. Alimentação. Subindo aqui. Aqui. Vou botar aqui. Direito. Cuidados, né? Especiais. É o quê? Direito. Pronto. A PRO vai terminar de completar a árvore. Vai mostrar como essa lindeza ficou pra vocês. Tá bom? Vamos saber a mágica que aconteceu outra vez. Pode fazer. Eis aqui a nossa árvore, né? Linda e majestosa aqui pra vocês. E aí, pra sua árvore ficar em pé, o que é que você pode fazer? Você pode colocar, na verdade, uma garrafa, como foi o caso aqui da PRO, que ela trouxe essa daqui. E aí você pode colocar aqui, ó. Uma plástica, certo? Pode ser uma garrafa de vidro, mas você precisa ter cuidado. E aí você coloca lá no cantinho da sua casa. Tá bom? Vamos lá. Concluindo a nossa aula aqui agora. A gente acabou de fazer uma árvore e tá aqui do meu lado. Ó ela aqui. Nossa árvore dos direitos. Tá? Lavem as mãos, né? Usem álcool em gel e usem máscara, tá? Mantenham-se bem guardadinhos. Façam a árvore. Que é amor fazer essa atividade. Façam também, tá? E não esqueçam de compartilhar no Instagram. Marcar a Seduc, certo? Porque vai ser um imenso prazer ver as produções de vocês. Beijo no coração e até a nossa próxima aula de amanhã, que é o nosso dia do brincar. E a troca é todo mundo, ó. Só brincando. Lembrando que brincadeira de criança. Como é bom. Como é bom. Beijo pra vocês, meus amores. 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 O que é isso?